Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Meu muito obrigada, gratidão pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos grandemente. E hoje, pessoal, vamos participar de um convite. O convite de hoje é para mim estar apresentando as minhas 10 suculentas favoritas. Um convite que foi criado lá pelo canal do nosso amigo Um Botânico no Apartamento, nosso amigo Samuel, do canal Um Botânico no Apartamento. E quem me fez o convite foi a minha amiga lá do canal, Jo Bela Flor. Muito obrigada, minha amiga, pelo convite. Gratidão. Vou deixar aqui na descrição para vocês estarem indo lá, ver os canais lá dos nossos amigos. Vocês vão amar. E quero aproveitar e já convidar mais três amigas também de canais maravilhosos, de conteúdos maravilhosos, pessoal. Todos esses canais que eu tô falando, vou deixar todos aqui na descrição para que vocês vão lá fazer uma visita, conhecer o canal dos nossos amigos e tá dando um apoio lá para eles também, ok? Bom, vou convidar a minha amiga do canal Suculenta na Laje, a minha amiga do canal Fran com Plantas e a minha amiga do canal Bela Flora Suculenta Ecia com Silênica Margo. Pessoal, ela está voltando, né? Ela tinha dado uma parada no canal, mas tá voltando com tudo, vendendo plantinha. Gente, vão lá que vocês vão ver as plantas que ela tá vendendo lá, suculentas e cactos. Cada um mais lindo do que o outro. Vale muito a pena, tá bom, pessoal? Vou deixar todos esses canais que eu falei aqui, os links aqui na descrição para vocês irem lá visitar nossos amigos também. Então, vamos lá. Minhas 10 suculentas favoritas. Eita, gente, é difícil, viu? Né? Sempre a gente temos uma que realmente chega um momento que é favorita, mas eu acho que a gente ama todas, né? Eu mesmo amo minhas gorduchas, olha isso. Todas as minhas suculentas aqui, eu tenho uma paixão, tenho uma história. Olha, cada uma aqui tem um porquê de estar aqui no meu cantinho. São suculentas simples, mas que eu tenho muito carinho por cada uma delas. Tem muitas suculentas aí, um pouquinho mais rara, que eu gostaria muito de ter, mas no momento ainda não consegui. Mas com o tempo, com fé em Deus, logo, logo eu consigo. E vou estar aí apresentando para vocês também, tá? Então, pessoal, a gente vai aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as minhas 10 que estão sendo preferidas aqui no meu momento, que estão sendo as minhas favoritas, ok? Pessoal, não esqueçam aí de joinha, já vão deixando joinha, já vão compartilhando, deixa o sininho ativado aí para quando chegar aí os vídeos, você já ser notificado. E juntos aí, sempre, um ajudando o outro, e juntos sempre somos mais fortes, ok? Então, vamos lá. Bom, são 10, tá? Vou apresentar aqui, vou começar por aqui. Olha isso, gente. Essa coisa mais linda de mãe aqui, a nossa Mauna, né? Olha, gente, que suculenta mais linda. Fala a verdade, gente. É muito linda. Estou apaixonada por essa suculenta, tá? Ela aqui faz parte das 10 favoritas, tá bom? Estou curtindo muito, estou amando, amo demais essa suculenta. Ela é muito linda, eu tinha decapitado ela, está aqui, ó, super enraizada, super aqui se desenvolvendo, está enorme. Muito fácil de cultivo, tá bom? É uma que era dos meus sonhos e eu adquiri há pouco tempo. Foi a nossa colher de cobre. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha, gente, é muito linda. Elas parecem mesmo uma colherzinha, ó, tá? Agora eu quero a de prata, né? Já tem aqui a de cobre. Logo, logo eu vou estar adquirindo também a de prata. Olha. É linda, né, gente? Tá? A segunda. A minha terceira, que eu acho que é um sonho de todos nós, é a nossa gila, gente. Olha isso. É linda demais, gente. Tem como não ser uma das favoritas? Eu amo essa suculenta. É uma das minhas que está no meio das dez favoritas. Amo demais. Cada dia mais se desenvolvendo, super fácil de cultivo. Ela só tem que tomar cuidado, porque ela tem uma pruína, para não estar tocando, porque senão fica manchinha e não sai mais, tá? Esse é o cuidado com ela. E não regar muito. Pessoal, as que eu for apresentando aqui, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre alguma delas, deixem aí no comentário, que eu venho fazendo um vídeo, tá bom? Olha essa, gente, como tá linda, como cresceu. Quem lembra o dia que eu apresentei essa suculenta? É um nome bem difícil. Deixa eu pegar aqui o papel. Mas é uma suculenta de muito fácil de cultivo, tá? Ela é super fácil de cultivo dela. Olha isso, tá vindo várias mudinhas. Tô amando estar cultivando essa suculenta. Ela tem essas cores rajadinhas, né? É como se ela fosse umas manchinhas, né? O nome dela é essa aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem, tá? Não vou me arriscar a falar. Tá bom? Se você quiser procurar sobre ela para comprar, Pode comprar sem medo, que ela é muito fácil de cultivo. E é muito linda, né? Cresce muito rápido, tá? Uma outra também, vamos lá. Ver qual é a próxima. Gente, essa daqui eu tô amando ela. Olha isso, gente. Que é nossa estivéria falsa núbia. Gente, que suculenta mais linda, mais delicada. Olha isso, gente. Olha, ela cresceu muito rápido aqui comigo. Eu tô encantada, porque faz pouco tempo que eu tenho ela. E ela tá ficando enorme, muito linda. Também de muito fácil cultivo, tá? Não é fácil de achar ela. Mas também não é difícil. E o cultivo dela é maravilhoso. Nunca tive problema nenhum com ela, tá? Nesse pouco tempo que eu tô com ela aqui, eu estou amando a cultivar ela. A nossa falsa núbia. Essa aqui foi a minha amiga que me deu. Lá do canal. Terapia verde com o João Batista. Olha aí, minha amiga, como está linda essa suculenta. Tá lindíssima. É nossa estivéria maiogã. Maiogã, maigom. Maiogã, é. Olha, gente. Gente, a gente vai gravar e barulha pra tudo quanto é lado, né? Vocês me perdoam. Olha isso, gente. Tá linda, 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 né? Fala a verdade. Essa cor dela é tipo de um vinho. Olha, eu vou aproximar bem pra vocês verem. Olha, os detalhes. É linda demais. Muito linda, tá? Também de muito fácil e curtivo. Se desenvolve muito rápido também. Faz pouco tempo que eu tenho ela aqui, tá? Agora, essa outra também, foi que a minha amiga também me deu. Olha isso, gente. Mamãe tá amando. Pensa como eu fico besta. É a nossa. Blue Sky. Gente, que suculenta linda é essa, pelo amor de Deus? Eu fico encantada com ela. Olha, gente. O vaso já não tá mais cabendo. Vou ter que trocar esse vaso logo, logo. Vou ter que fazer um novo replante com ela. Super fácil de cultivo também. Ama sol. Olha a coloração. Tá? Ela é muito linda. Muito linda. A nossa Blue Sky. Olha aí. Lindíssima, né? Bom, eu acho que eu já apresentei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta duas. Uma também, que é essa daqui, gente. Olha que coisa mais linda a coloração dela. Ela é um verdinho. Bem clarinho, né? Também muito linda. Ela chegou aqui bem pequenininha. Tá se desenvolvendo super bem. Tá crescendo bastante. É a nossa Echeveria Laurence. Tá? Essa aqui é a Echeveria Laurence. Olha isso. Tá? De muito fácil cultivo, pessoal. Muito fácil mesmo. E ela tá linda. Essa coloraçãozinha dela. Esse verde clarinho. Eu tô amando curtir ela aqui. Tá? E uma também que eu acho que todo mundo, todo colecionador, tem paixão por essa suculenta. Que é a nossa Glauca. Olha isso, gente. Como ela tá crescendo. Tá me dando bebezinho. Mamãe tá besta. Mamãe tá babando. Olha isso, gente. Amo demais. Minha Glauca. Era um sonho. E olha aí, ó. Me dando mudinhas. Muito fácil cultivo também. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre mais ela, eu venho falando. Ou qualquer uma outra aqui. Tá? E para fechar as nossas 10, vocês vão falar, nossa, de novo. Mas sim, de novo. Porque tudo começou por essa linducha aqui. A minha fantome. Gente, é uma suculenta simples, mas que eu amo demais. De muito fácil cultivo. Nunca tive problema com ela, tá? Ela é super fácil cultivo dela. Dá muitos bebezinhos aqui pra mim. É uma suculenta aí maravilhosa. Olha isso, gente. Tem como não se apaixonar. Tem como não ser uma das favoritas. É uma das minhas favoritas. Vocês sabem que minha história todinha começou por uma mudinha que era do tamanho ou até menor que essa daqui. A minha paixão pelas suculentas começou por ela. Ela faz parte aqui das minhas favoritas. Então, essas são as minhas favoritas aqui no momento. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Se vocês gostaram. Fala pra mim o que vocês acharam. Tá? Eu espero aí, minha amiga, ter cumprido aí o convite. Eu espero que você também tenha gostado. E todos vocês, né, meus amigos? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tá? Fala pra mim aí qual dessas que eu apresentei pra vocês que são a sua favorita. Ok? Compartilhe. Deixe seu joinha. Fique todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. E tchau, tchau. 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 Tchau.